Vocês estavam me pedindo pra falar sobre o Tandene, né? Que é um medicamento extremamente conhecido. Muitas pessoas tomam ele e na verdade não sabem pra que que serve, tá? Mas o Tandene, pessoal, ele é um medicamento que tá indicado principalmente para as dores musculares. Porque na sua composição nós temos substâncias analgésicas e anti-inflamatórias, né? Nós temos a cafeína, o carizoprodol, o diclofenaco e o paracetamol. Que fazem esse processo aí de tirar a dor, né? E relaxar o nosso tecido muscular. E a gente fica aí menos dolorido. Depois de uma academia, de uma caminhada, né? De um tosicolo. O que que acontece? Eles podem ser vendidos somente sob receituário médico, tá? Os médicos acabam receitando bastante ele. Pra quem não sabe, o Tandene é o mesmo que o Torsilax, que o Tandrilax, tá? É a mesma coisa. Então, assim, se o médico passar pra vocês, é um excelente medicamento. E vocês podem encontrar em qualquer farmácia, tá?